Fala aí galera, beleza? Bom dia! Bom, bem-vindos a bordo do Peugeot 2008, tá? Isso aqui é um Alure 2022, eu estou fazendo aqui um teste de consumo com o carro Eu estou abastecido no etanol, tá? Já está terminando o tanque Eu já andei um pouco mais de 400 quilômetros Eu vou esperar o tanque baixar um pouquinho mais e vou parar num posto de gasolina E vamos ver quantos litros vai entrar, tá? Pra gente fazer uma média real do Peugeot aqui na estrada com o etanol No próximo abastecimento eu já vou colocar gasolina e vou fazer a mesma coisa, tá? Pra gente ter uma média verdadeira de quantos quilômetros faz por litro o Peugeot na estrada Por enquanto, aqui pelo Cluster, ele está me marcando 9 quilômetros por litro, tá? Mas vamos abastecer e vamos ver a conta certinha Vamos ver também se bate, né? De acordo aqui com o Cluster Eu já paro aqui no posto e volto a mostrar pra vocês Bom, pessoal, quando eu peguei o carro ele estava com 7.875 quilômetros, tá? Abastecido com etanol, tanque cheio E agora na hora do abastecimento ele está com 8.293 Fazendo as contas, eu andei 418 quilômetros E agora entrou 45,29 litros O que dá uma média no etanol de 9.2 quilômetros por litro Aqui no Cluster Central, ele está marcando 9 quilômetros por litro, tá? Quer dizer, uma média bem real que entrou, né? Pelo que marcou aqui em relação à litragem no posto Pelo que marca aqui no Cluster Andando na estrada de forma normal, tranquila, 100, 120 Sem pisar muito, mas também sem economizar muito, tá? E claro, ar ligado, direto Enfim, essa é a média real no etanol 9.2 quilômetros por litro Agora eu abasteci ele na gasolina Está com o tanque totalmente cheio E vou fazer a mesma coisa, tá? Vamos andar agora com ele na gasolina Depois eu abasteço novamente E vamos ver qual é essa média na gasolina Bom, pessoal, olha só A gasolina já está acabando, tá? Já vai acender a reserva ali daqui a pouco Algumas considerações que eu preciso falar, tá? A primeira delas Eu ando sempre com o ar ligado Eu não desligo o ar Não fico economizando Não fico tirando o pé, tá vendo? Estou ali a um pouco mais de 100 quilômetros por hora agora nesse momento Quer dizer, aqui o consumo é real, tá? Consumo raiz Não é essa de ficar andando a 60, 70 Para fingir um consumo que o carro não faz, tá? Que é de forma real mesmo Todos sabemos, né? Que o consumo não é muito bom aqui do 2008 Não vou mentir para vocês Não é legal o consumo na gasolina também, tá? Eu vou parar aqui agora no posto Para poder fazer esse consumo real Vamos ver quantos litros vai entrar E vamos fazer esse cálculo juntos aqui, tá? No caso do etanol Eu andei quase que 100% na estrada E aqui no caso da gasolina Foi um circuito misto, tá? Dividindo aí a metade na estrada E a metade na cidade, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia O consumo aqui da gasolina vai ser um circuito misto Digamos assim Mas de forma real Sempre andando sem economizar Sem fazer videozinhos economizando Para fingir que o carro faz o consumo que não faz Ar ligado Enfim, vida real Vamos ver qual é o consumo do carro na vida real Já vou parar aqui no posto E a gente faz essa conta juntos Uma pausa aqui rapidamente, gente Eu quero agradecer demais a vocês Do fundo do meu coração Chegamos a 20k essa semana 20 mil amigos aqui Trocando ideia Falando sobre carros Caramba, é bom demais trocar essa ideia com vocês Muito, muito obrigado mesmo, tá? E você ainda não é inscrito? Clica aí no botão de se inscrever Venha fazer parte aqui da família Que é um lugar que a gente troca ideia A semana toda É bom demais fazer parte dessa família Clica aí no botão de se inscrever E se possível Compartilha esse vídeo também Nos grupos de WhatsApp Que isso ajuda demais o canal a crescer Valeu, galera Obrigado Bom, pessoal Tá ali, ó 8.721 km Então se a gente for fazer a diferença aqui Pelo que tinha, né? Que tinha 8.293 Quando eu parei pra abastecer Eu rodei 425 km Entraram 46,12 litros Deu uma média aqui na gasolina De 9,2 km por litro, tá? Isso lembrando No caso aqui da gasolina Foi um circuito misto, tá? Fiz a metade na estrada A metade na cidade O etanol não O etanol foi quase todo ele na estrada, tá? E olhando aqui pelo odômetro Ele tá marcando pra mim 9.3 km por litro Quer dizer, bem real, tá, gente? Bem real o que marca no odômetro O que marca lá na bomba Bem ajustado nesse caso aqui Beleza? Galera, deixa um like nesse vídeo aí Se inscreve que não for inscrito E até o próximo Se Deus quiser, gente Tchau, tchau Valeu!